Pessoal, eu estava, eu e o Eric, andando aqui numa trilha aqui no Canadá, saímos aqui nessa ruazinha e damos de cara com um amigo canadense. Veja como foi esse encontro aí, olha aí. Eita, o urso na árvore. Vem cá, vamos lá, vamos sair. Ui, eu tô com medo dele. Ai. Peraí aqui. O urso tá atrás da... Olha lá, ele tá com medo da gente. Olha lá, ele tá indo pra lá, ele tá indo embora. Olha lá. Olha lá. O urso. Demos de cara com ele aqui na trilha. Ele viu a gente, tomou um susto, subiu na árvore, aí ficou olhando. Ele tá longe, tá? Eu tô dando um zoom aqui. Ele tá tranquilo, ele não tá com medo, mas ele não vem na nossa direção. Ele tá indo em outra direção. Ele não é muito grande. Ele só não quer, né, Eric? Ele não quer, né, Eric? Ele não liga. Não liga pra gente aqui. Mas, não, quando ele me viu, Eric, ele tomou um susto e subiu na árvore. Mas, você vê, ele tomou um susto e ele não veio atrás atacar. Ele só subiu na árvore, assim, ficou olhando pra ver o que acontecia, né? Olha, ele vai passar por aqui. Cadê? Aí, olha. Olha. É bonito o bicho, hein? É bonito o bicho, Eric. Olha. Eu não vou dar, não dá pra dar mais zoom, não. Mas, olha lá, Eric. Ele tá tranquilo, ó. Ele tá entrando nas casas, não sei o que ele tá fazendo nas casas. Mas, ele tá de boa. Ufa, que susto que eu tomei. Uma vez entrou uma construção, né, Eric? Nossa. Que susto, hein, Eric? Ufa. A gente tava... O que aconteceu? A gente tava aqui de bicicleta. Aí, a gente entrou nessa rua aqui. Eu imagino só no vídeo, tipo, o urso volta aqui. E come a gente. O que que aconteceu? Ele, aí... Eu tava indo aqui e dei de cara com ele olhando... Ele, sei lá, quantos metros? Uns cinco metros. Ou menos. Cinco metros. E aí, eu parei a bicicleta sem freir rápido. Faz aquele barulho de freando. Aí, ele... Ele parou bem na frente de mim. Não, ele imediatamente... Ai, te comeu? Ele imediatamente subiu na árvore e ficou olhando. Aí, como a gente foi afastando, ele viu lá. Ele falou, não é um perigo pra mim. E ficou tranquilo. O que tem que ser feito é isso. Você afasta dele e fala alto. O Eric até ficou nervoso na hora. Com razão. Era só ir aqui. É verdade, com razão. Mas, eu precisava filmar. O Eric não queria que eu filmasse. Mas, eu não posso não filmar. Eu só não quero que ele venha atrás da gente comer a gente aqui atrás. Peraí, Eric. Ai, caiu a bicicleta. Não, agora ele foi pra lá. Foi embora. Aí, tá aí, mais um encontro com um amigo nosso aí. Ele é bonitinho. É bonitinho. Ele é bonitinho. Mas, ele quer bonitinho de longe. Ufa! Ele é bonitinho se você não tá perto dele. Exato. Ele é bem bonitinho longe. Ele é bem fofinho, né? Ele é bem simpático. Por que ele tem que ser mal se ele é tão bonitinho? Ele não é mal. Ele é bonzinho, Eric. Só que ele é um bicho selvagem. Não, não dá pra abraçar. Dá sim. Ufa! É isso. Tá aí. Registro de mais um encontro aí com nossos amigos. Mais um encontro aí com nossos amigos.